Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje vou estar aqui trazendo um videozinho aqui para mostrar a minha nova miniatura que eu estou fazendo, né? Já vou mostrar essa enrolação, que é essa daqui, já estou começando a fazer a cabine. Vocês devem estar pensando, mas que que esse negócio é grande, que esse negócio aí, sei lá, não sei também. Então, mas deixa eu aumentar aqui o ISO aqui da câmera, deixa eu ficar melhor assim, deixa eu, aí, é, eu vou falar, deixa eu ver se não vai ficar muito estourado, acho que não. Esse galera, o primeiro caminhão que eu vou fazer com interna, né? Vocês também falaram, antes de pedir, eu estou fazendo, já comecei aqui a fazer, né? ó, o painel, ó, deixa eu ver se aqui não vai focar, aí, não tem o ISO, vai ficar melhor, ó, comecei aqui a fazer o painel, ó. Eu não vou falar o modelo do caminhão, eu quero que vocês adivinhem, eu coloquei já no Instagram, agora ela é uma enquete também, que tem pra vocês adivinhar, ó, né? Tá aqui, ó, deixa eu dar, ó, a lateral dela. Rapaz, meu, isso tá fora, tá? Tá louco? Deixa eu botar aqui pra cá, deixa eu ver, deixa eu ver, agora foi melhor. Então tá aqui, aqui é a lateral, né, aqui é a frente. Aqui tá a cabine, só que eu também fiz essa outra parte aqui já, ó, ó, que da hora, ó, que é essa parte aqui, ó, a parte do volante, aqui vocês já sabem de que marca que é, né? Mercedes, né? É o Mercedes, não vou falar qual. Tá tudo comentando que é a T, eu não sei se é. Ó, aqui tá, né, ó, a parte do banco, volante, essas coisas, né? Ó, o tapetinho, ó, acelerador, break, né, que não tem embreagem, né, que é automático. Ó, o banquinho, ó, reclinável, ó, pra frente, ó. Banquinho chique, né, a parte do meio aqui, ó, tapete aqui também, não merecia, né? Rapaz, meu, isso tá fora, hein? Mas é isso, galera, um videozinho, mas eu só vou mostrar aqui a nova miniatura que eu estou fazendo. Eu quero que vocês tentem adivinhar qual que é. Ó, tá dando só uma colocadinha aqui, mais ou menos, porque é difícil encaixar e quebrei tudo aqui já. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, fazer um encaixe. Aí, ó, é mais ou menos, ó. Aqui tá um pouquinho torto. Tá errado, né, porque é ruim de eu fazer aqui que eu tô com... Ó, é mais ou menos assim. Se não tá encaixado, é mais dificinho de... De ver. Rapaz, não sei o que isso que é esse. Aí. Mas é isso, então, esse aqui é o caminhão, galera. Eu quero que vocês deixem aí no comentário, ó, que caminhão vocês acham que é. É um caminhão da Mercedes, né, que tá na cara, né, que tá ali o símbolo, né. Mas eu quero que vocês tentem adivinhar o modelo, né. E eu coloquei uma enquete no Instagram, tá todo mundo falando na Tego. Não sei se é. Eu acho que não é a Tego. Mas tenta adivinhar aí. Já vou dar dois spoilers aqui. E aí, talvez, vocês consigam adivinhar. Ele é um caminhão 6x4, né, então ele é traçado, né. E também é... Qual que é a outra dica? Eu me esqueci. É... Deixa eu lembrar agora. Outra dica. Meu Deus do céu, eu esqueci. Ele vai ficando velho, ele vai esquecendo. Lembrei, a outra dica é que ele não vai ser arqueado. Nem pode também. Esse... Esse... Noquei eu vou usar ele. Entendeu? Ele não vai ser arqueado. Aí, outra coisa também. Eu vou... Fixar nessa parte aqui. Eu vou cortar aqui. Eu vou fazer a porta abrir. É isso aí mesmo. É isso. Então, vocês gostaram do vídeo, hein. Deixa o like aí. Tenta adivinhar o modelo do caminhão, hein. É isso. Valeu, é nóis e fui. Tenta adivinhar o modelo do caminhão 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 do